Cara, como se chamam as pessoas que vieram de dentro do Brasil mesmo, só que pra outra cidade? É imigrante? Não é estrangeiro, nem gringo, mas tipo... Migrante? Cara, não sei... Eu tô aqui, fazendo uma longa e exaustiva jornada pelo Cerrado do Brasil até o Rio de Janeiro Eu já perdi até uma unha Tá muito difícil, gente Não, tô brincando Eu tô aqui na FRJ mesmo, no fundão Só que muitos alunos daqui já fizeram uma jornada talvez não tão cansativa assim mas bem difícil até o Rio de Janeiro pra poder estudar na FRJ E a gente vai te contar como é que foram esses desafios e essas qualidades de vir pra essa cidade maravilhosa Encontramos uma mineira por aqui A Amanda, caloura de... Química industrial Olha isso, inteligente! Então vamos lá! Quero saber qual é a coisa mais carioca que você consegue imaginar A coisa mais carioca que eu imagino trocar o S de Minas por X Minas, é a coisa mais carioca que eu imagino Vamos lá, você é caloura Eu quero saber o quão animada assim você tá pra começar o FRJ Muito, muito... Tô muito animada porque é um mundo diferente pra mim Acabei de sair do ensino médio Na verdade, saí do ensino médio e fiz cursinho E agora tô aqui, então é um mundo totalmente diferente As coisas tão difíceis ainda, mas tô bem animada Acho que vai dar tudo certo Doce de leite ou açaí? Doce de leite, gente! Lógico! Biscoito ou bolacha? Bolacha! 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 Agora eu tô aqui com a Beatriz, ela é de Petrópolis Ela é caloura de educação física O que que você tá achando dos cariocas até agora? As cariocas estão sendo um pessoal muito agradável E muito mais receptivos do que eu imaginava Estão sendo muito bem recebidas Qual foi a sua experiência mais doida que você passou aqui no Rio? Então, a minha cidade de Petrópolis, ela não é muito grande Então as coisas são muito perto Um belo dia as pessoas resolveram ir pra Ipanema E eu fui daqui sozinha Eu peguei um ônibus, eu achei que ia ser assaltada Achei que eu ia morrer E eu fiquei nervosa pra caramba E você conheceu outras pessoas que também vieram de outras cidades? Tem muita gente, como é que funciona? Sim, a maioria, na verdade, é do Rio Mas tem umas pessoas de Cabo Frio, de Minas, de São Paulo Tá bem variado, na verdade E por que que você escolheu vir pro Rio? Justamente pela UFRJ? Sim, justamente pela UFRJ Porque é a melhor do Brasil E não teria como escolher outro lugar, de verdade Mais uma caloura Estamos aqui com a Beatriz, ela é de Cabo Frio E, Beatriz, vamos lá Maior diferença de Cabo Frio pra cá? O transporte Que lá, tipo, é uma cidade pequena Então tudo é mais rápido pra chegar Aqui você fica igual uma sardinha, né? Enlatada E demora um bocado de tempo pra conseguir chegar nos lugares Paqueras, como é que funciona? Pô, a carioca é diferente? Então, né? Ah, sei lá Acho que é parecido Tipo, região dos lagos Então tem muito carioca lá também Rola aquela irmandade, assim, né? Todo mundo já se conhece Bom, já que é tão difícil assim Pegar transporte público aqui no Rio A gente vai embora de carro mesmo Que é um pouco mais fácil, né? Até a próxima O novo semestre acabou de começar E pra você ficar por dentro de tudo o que acontece na UFRJ Curta a página do TJ E pra você ficar por dentro de tudo o que acontece na UFRJ E pra você ficar por dentro de tudo o que acontece na UFRJ